Preciso dar essa dica pra vocês, sério, é muito importante Muita gente me pergunta como eu tenho tanto vídeo legal pra postar no status do WhatsApp Tem um aplicativo chamado Zap, mano Nesse aplicativo tem vários vídeos engraçados, vídeo de comédia, de futebol, tem vídeo de tudo, bro, de tudo Já dá pra você baixar o vídeo, guardar o vídeo com você, mandar nos grupos do WhatsApp, mandar pros seus amigos E ainda postar no status, tudo em um clique, assim, sabe, tipo, tudo muito rápido Vou entrar no Zap aqui só pra mostrar pra vocês, bro Dá pra ver que ali em cima tem várias abinhas, abinha de música, engraçado, romântica, tem várias abas Aí você escolhe seu vídeo preferido, clica no loginho do WhatsApp que tem ali, tá vendo? Põe no WhatsApp Automaticamente dá pra você mandar pra todos os seus amigos e postar no status se você quiser O Zap tem uma inteligência artificial que você começa a ver vídeo de comédia, ele começa a te recomendar vídeo de comédia Você começa a ver vídeo de romance, ele recomenda vídeo de romance, por aí vai Então é um aplicativo muito completo e ele é totalmente gratuito Então você vai poder postar tudo no seu status, tudo pros seus amigos, tudo, vários vídeos legais, vários memes Tudo de graça, bro, é só clicar no primeiro link da descrição, vai agora, agora, rapidinho Vai no primeiro link da descrição, baixa o Zap pra você postar os melhores status, bro Mano, é sério, é sério Hoje é o grande dia, bro Maria, a senhorita está nervosa ou não? Não, eu tô com sono É, todo mundo conhece a Maria e sabe que ela é meio assim, né? Ela só sente fome e sono, sono e fome A Maria me resume na vida Hey, bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal, mano E é sério, o vídeo de hoje é o grande dia Demorou seis meses, cinco meses pra o dia de hoje acontecer Que é o encontro do maior chip da internet Mavi Empolgante Os birds estão vindo lá de Sorocaba pra São Paulo Aí os meninos estão vindo com ele também, o feio Vini E a gente já vai aproveitar pra fazer esse encontro Pra Maria encontrar eles, pra eles encontrarem a Maria também Porque eles nunca viram a Maria Então não vai ser um encontro só de Vini e Maria, entendeu? Vai ser um encontro geral Tipo o Bruno, o Lucas, o Fê, o Vini Todo mundo, eles nunca viram a Maria Eles não conhecem a Maria Eu, por exemplo, conheço todo mundo Mas eles não conhecem a Maria Então não vai ser um encontro só com o Vini Mas o encontro com o Vini é o que a gente quer ver, né? É o que a gente gosta Polêmica Uhul Mas é isso, eu vou ali com a Maria rapidinho na autoescola Que eles já estão chegando E daqui a pouco eu gravo esse grande encontro pra vocês, bro Step for haters, bro Step for haters no encontro, Maria Step Mãe, mãe, essa é a hora O que você acha? Step for haters, bro Faz o Step, step, bro O que você acha? Hoje é o grande encontro de Maria e Vini Nossa, até que enfim Depois de cinco meses Seis meses Até que enfim Hoje todo mundo vai ter o grande encontro Tá feliz? Tá ansiosa? Tô muito A Maria tá um pouco nervosa, eu tô achando Tá Tá, ó ela ali, ó Não tá focando, mas ela Ela tá só mexendo no celular ali Ela tá com a cara meio... Ela tá feliz, eu achei Você acha? Você acha que ela tá por dentro, assim? Até eu tô? Você tá meio que tô ansioso Eu tô ansioso Acho que por dentro do peito tá aqui Ai, meu Deus Tá, tá Hoje é o grande dia Hoje é o grande dia, bro Bapho Step for haters E o bapho? Mano, minha mãe sempre solta esse bapho na minha cara E fede muito É uma coisa... Solta aqui mais uma vez Só pra mim Ó, ó, pode até... Tinha até ponto aqui na rua Por que que nós é idiota? Ficar dançando assim que nem do ponto? Sei A gente só é idiota Só então, tá bom Mano, eu e a Maria A gente foi lá na autoescola Aí eles falaram que tava chegando Aí eles mandaram a localização E eles estavam pertinho Aí eu parei numa praça Falei, mano Vamos fazer esse encontro numa praça? Porque tem um verde Fica mais bonito E eles já chegaram Só que a gente combinou pra não sair do carro ainda Entendeu? Vai sair só eu e o Bruno E depois sai a Maria e o Vini Mano, a Maria tá aqui assim, ó Tá pensando em que, Maria? Na lasanha que tem em casa, né? É Mano, ela não tá nem aí pra nada essa menina Meu Deus do céu Mas então é isso Eles tão com o carro parado aqui atrás Ó, o tubarão tá parado aqui atrás E a gente vai ver como que a gente vai fazer Pra eles não se encontrarem assim Tipo, ah, só se encontrar Vou ligar pro Bruno aqui, né? E vamos ver o que que vai acontecer E como que vai ser esse encontro, bro Mano, ele tá literalmente aqui atrás A gente tava falando no telefone Eu falei, mano, pare, não sai do carro Vamos começar a gravar E aí? Como que a gente vai fazer? Vamos sair do carro só eu e você E depois sai eles? Ou sai todo mundo de uma vez já? Não, vamos sair primeiro só eu e você Daí eu vou filmar um pouquinho a Maria Pra ver a carinha dela Você vem aqui e filma o Vini E depois a gente vê o que faz, beleza? Não, então demorou, demorou Então você vem aqui no carro Aí você conversa com a Maria E eu vou aí e converso com o Vini, fechou? Demorou então Demorou então, tô saindo, tô saindo Tô indo lá, senhora Marienes Se alguém falar alguma coisa que você não gosta Dá um tapa na cara dele Tá bom Vida boa, vida boa Mano, ó Cinco meses pra começar Ah não, cinco meses pra ter cinco anos Cinco meses demorou Mas agora vocês realmente Não, agora já é o Vini Agora não tem o que fazer Já era, já tá aqui, filho Já foi A distância tá de metros Olha aqui, ó Um carro aqui O outro carro aqui, ó Do ladinho E a Maria Tá nervosa? Ela tá... Mano, é que a Maria não sei Não dá pra descer pra comer o jeito da Maria, né? Porque ela é assim, ó Ela é... Em todo vídeo Não tem expressão Não tem expressão muito, né? Não dá pra saber se ela tá feliz Se ela tá nervosa Se ela tá triste Ela tá com fome E ela tá igual em todo vídeo O Vini, o Vini Diz que tá suado O Vini diz que tá suado Mas eu acho que ele tá meio triste Então vamos ver o Vini agora, bro Aqui tá esse coração Apertado Ele falou que ele tava até chorando Hoje cedo, né? De emoção Só um menino Ele até sonhou com ela Vou falar isso pra Maria antes de vocês ir lá Tá nervoso? Tá nervoso? Nem nervoso A Maria disse que tá tranquila Você tá como? Ah, suado Aham Olha aqui isso aqui Um pouquinho de balão só Meu Deus do céu Mano, a Maria vai morrer de vergonha Pega os balão aí, meu Deus Esse balão voa Vai sair voando Daí não pega mais Não dá certo Já vai ter que tirar Só vou gravar a Maria um pouquinho mais Vamos lá, vamos lá pro seu filmar Mano, a Maria vai morrer de vergonha Meu Deus Ela já não é um pouco envergonhada, acho Mano, é que não sei se é vergonha Ou se é o jeito dela mesmo Que é tipo Ah, não tô nem aí parar Tô nem aí parar Tô só com fome Ela só pensa em comida Nutella Nutella, açaí Meu Deus, ela só come Maria, eu fui lá Eu já vi o Vini Eu queria falar uma coisa Você tá aqui porque você é amiga dele Entendeu? Você tá aqui de boa Não tem nada de casar, sabe? É, tipo, eles jogam no celular Você sabe o que? Roblox? Free Fire Tá vendo? Então, tipo, eles jogam junto no celular Eles são amigos, entendeu? Então é isso A gente só vai fazer o encontro Só pra dar uma zoadinha mesmo Maria, mas eu queria falar um negócio pra você Ele tem uma surpresa pra você Eu não imaginei isso Eu achei que a gente só ia gravar aqui E tal, pra gravar o encontro Pra depois nós gravarmos os vídeos Mas ele falou que tem uma surpresa pra você Legal Vamos lá, né? Só que é o seguinte Agora a gente vai descer ali na pracinha Você vai ficar de costas Porque ele falou que ele vai descer com o seu presente, bro Então vamos lá Maria, é o seguinte Agora você vai ficar aqui E ele falou que ele vai descer ali com a sua surpresa Eu não sei o que que é, bro Mentira, eu sei sim Eu vi o que que é Eu também já sei Você viu? Lógico Mano, não acredita A Maria estragou a surpresa já, bro Na hora que vocês abriam lá Sobriu os balão, mano Na hora que abriu o porta-mala, né? Barra os balão, mano Que droga, bro Mas tá bom Maria, deixa eu te falar Vou te falar um segredo Só pra gente não deixar eles tristes Finge surpresa Tipo aqui, ó Oh Que legal Mas eu já sei o que que é Meu Deus, cadê vocês? Vem logo Vem logo Tá cheio de mosquitos Mano, tá cheio de mosquitos Aí a Maria esperando aqui Gente Vai ser agora, hein? E aí? Caraca, mano Olha o tanto de coisa Daqui a pouco o Vini vai sair voando Daqui a pouco o balão leva ele pro céu Vocês estão prontas, crianças Estamos, capitão Vai, Maria Posso falar uma coisa rápida? Rápida A Maria sabia dos balões Ela viu na hora que a gente abriu o porta-mala Meu Deus A Maria vai sair voando agora também Maria conhecendo todo mundo Que eu não conhecia ninguém ainda, bro Olha o Vini Olha o Vini Você pegou o balão? Todo mundo tá se ferrando aqui, mano Ah, João, você tá com o pezinho limpinho Meu pé tá limpinho, bro E conta que eu salvei o balão Salvou o balão Eu peguei, eu peguei Ele salvou o balão, certinho Salvou o balão, salvou o balão O bom é que ela recebeu o presente Esqueceu de segurar, né? Ela foi pegar, quase que ela voou junto pro céu também Foram cinco meses pra rolar o encontro aqui Meu Deus do céu É verdade Nossa, mano, cinco meses E a Maria, ela joga mais com o Fê Do que com o Vini Do que com o Vini É, que isso é mais legal, né? É verdade, mano Ô, ô, ô O que você acha que é mais legal? Os dois Os dois? Maria da paz, a Maria é uma pessoa da paz Não quer guerra entre irmãos Não quer guerra entre irmãos Não quer treta com ninguém, bro É que eu também queria falar alguma coisa Nossa, declarando Declarando Vai Não, é que a gente é muito amigo E que a gente joga juntos, mano Sei lá, né? Sim, sim Eu já vi várias vezes aí jogando Gente, vou até falar um negócio aqui Porque, tipo, eles são amigos Eles jogam juntos, tudo mais Eles estão com vergonha Porque, mano, até a gente tá com vergonha É, a gente sabe o que fala Todo mundo aqui tá com vergonha Então, por isso que eles estão assim com essa vergonha Não tá com essa vergonha porque, sei lá Ah, é um casal que se reencontrou Que, ai, meu Deus Mas não é tempo também Daqui a pouco eles já vão estar com É, porque agora eles são novos, entendeu? Tipo, Maria vai fazer 11 anos Entendeu? Novinha Tem como namorar, não tem? É, mas tem como ser amigo Vocês são amigos Vocês jogam juntos Isso aí é... Best friends Best friends forever De Free Fire Importa gravar uns vídeos muito loucos pra vocês É, a galera gosta de entretenimento E outra coisa A Maria falou que o Vini é muito ruim no Free Fire Você tá de brincadeira comigo? Não Que ela tá carregando ele no duo Eu tô... Carrega o 23 É verdade, Maria? Ele é ruim? É Ele é ruim Comenta aí, quem que vocês acham que é melhor no Free Fire dos três aqui, ó Dos três Dos três Vai, o Felipe acha que é ruim demais Não pode em mim A Maria é ruim também A Maria é ruim Só que pra Maria ser ruim, fala que o Vini é ruim É porque o Vini é péssimo Nossa A gente vai tirar umas fotos também, né, mano? Ah, é, é, é Mano, olha o que aconteceu aqui Tá um bom, mano Embolou no cabelo da Maria Deixa aí, Maria Deixa aí, ó Tá muito bom, meu Deus Meu Deus, olha, prendeu até o Free Fire Prendeu todo mundo ali É, verdade Ó, deixa eu falar uma coisa A gente sabe que vocês conversaram desse encontro Porque ficou os três nervosos, entendeu? Porque vocês eram aí e tal O que vocês querem fazer? Vocês conversaram o quê? Pra fazer o quê? A gente quer tirar algumas fotos É? Depois almoçar Almoçar, tá vendo? Esfomeada? Pra mim inteiro Eu falo Onde a gente vai almoçar? Três combinam aqui Três é muito difícil Meu Deus do céu Não gosta de quê? Não gosta de japa Não gosta? Não gosta de japa Não gosta, a Maria não gosta Gosta de lanche? Lanche, açaí Ela só não gosta de japa Do resto, pode dar que ela tá comendo Pedra Pedra não é fome também Até pedra ele corte Até pedra com sal Gente, eles foram ali preparar as fotos E eu vim aqui pra fazer uns negócios com eles Porque a gente quer ter uma trollaria O Vini, o Vini tem que merece, né Só uma primeira vez O que que a Maria vai fazer, Maria? Ele vai, você vai, aquela laje É tipo assim, ó Aí eu vou empurrar ele e vai cair Você vai empurrar ele? Maria, empurra devagar É Senão já vai quebrar o cancho Devagar a Maria vai dar uma mão socando nele Então vai, vamos lá Ó, para atrás dele de boa E você só empurra Maria, vai normal, sabe? Tipo, conversar com ele Tipo, o Vini, não sei o que, não sei o que Toma no peito Então vamos, vamos, vamos Tomara que o Vini não se machuque Mano, vai voar esse balão aí Eu tô falando sério Tá soltando o pipa Top, né? O que? E morreu Já começou bem, viu? Ah Já começou bem Pelo menos ele não soltou o balão Ah, o Lucas tava segurando O Lucas sabia Só você não sabia Só você não sabia Ele mó feliz soltando o pipa com o balão É a Maria, deixa eu ver Toma A Maria é doida, a Maria é doida Ô, agora vamos tirar umas fotos da hora? As fotos agora Vamos tirar várias fotos agora 300 mil fotos pra vocês, bro Gente, lá no canal dos Berges Saiu toda a preparação pro Vini Vim pra esse encontro, né? Isso aí, o Vini se arrumou Passou todo o ano, a gente fez flexão, né? Agora eu tô shapeado É isso tudo Comprou o presente pra ela Tudo isso Então acompanha tudo lá Primeiro link na descrição O canal dos Berges Aí você assiste o outro lado do encontro, entendeu? Isso, o outro lado Já era, bro Eu tô com uma ideia de tirar uma foto ali, ó Ah, você quer tirar uma foto lá? Não, mas não, não Não vamos mostrar essa foto aqui Essa foto aqui vai sair lá no Instagram, bro O Instagram de todo mundo vai aparecer, ó Meu Deus Quanto Instagram apareceu Instagram pra caramba Então vamos lá, Maria Aniston Tirar umas fotitas Vamos lá tirar umas fotitas Fê, Bruno, todo mundo Tirar várias fotos, bro Tamo aqui na preparação pra tirar as fotos Tá difícil, tá difícil, não tá, Maria? Mano, porque o balão sai voando Mano, a gente não tirou nenhuma até agora Tamo só tentando procurar um lugar bom pra tirar foto Ai, meu Deus Pisei na merda Ah, não 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 De chinelo De chinelo Ah, não 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 Só porque eu fiquei zoando o Lucas Caramba, parece que eu atolei o pé na bosta Tá lamassado Que ruim Daqui a pouco vai ser você, viu, Maria? Não vem, não Fê, joga ela aqui, vai Gente Olha essa dificuldade pra tirar uma foto Mano, a gente tá tirando as fotos Tá muito difícil Tá todo mundo com o pé cheio de barro já Já dei um jeitinho aqui Todo mundo sujo Eu, meu Olha isso aqui, tá, mano Tá na... Olha aqui a lateral Parece minha mão? Nossa, vai, fica dançando Chinelinho na lama Olha a preparação pra foto Já cê tira, tá, mano Meu Deus Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Não, acho que vai Sai com ele Um, dois, três Tá tampando Deu certo Deu, Zé Deu, mano Deu muito certo Deu muito, muito certo Mano, aí Foi dificuldade pra tirar as fotos Deu certo Foi, mas deu tudo certo É, deu tudo certo Pé de lama, pé de lama, pé de lama A Maria tá com o pé limpo, né Foi difícil Ela foi o único que ficou mais limpo O meu ainda sujou um pouco Mano, todo mundo se ferrou todo aqui Mas deu certo A gente conseguiu tirar as fotos Vai ter foto no Instagram De todo mundo Aconteceu o encontro, né Aconteceu o encontro Deu tudo certo Foi o encontro de todo mundo Porque ninguém conhecia a Maria de vocês E já deixem sugestões Deixem sugestões aí De mais vídeos pra gente gravar Com esse pessoal aqui Porque eu e a Maria A gente vai lá pra Sorocaba A gente vai lá na casa de vocês Pra gravar, fechou? A gente vai colar lá Então foi isso, gente Esse foi o vídeo A Maria vai ficar nervosa Pra finalizar o vídeo Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É nóis Tamo junto Agora vai todo mundo comer a lasanha Minha mãe fez lasanha A Maria De felicidade Deixa o like Inscreve no canal Valeu, Deve for her Maria Deve, bro Deve todo mundo Deve, bro